E aí Estamos ao vivo Vamos ver aqui Isso foi Olá galera Muito boa noite Quem estava esperando aqui já Quem está aqui com a gente Uma sexta-feira Nossa Vai ser incrível A galera que ficou A gente vai ter que entregar mesmo Entregar Vamos lá Aquelas mesmas coisas de sempre O áudio está ok Para a gente poder começar Hoje tem bastante conteúdos Mas a gente vai ter A gente vai também perguntar umas coisas Para vocês Lembram que a gente pediu para vocês De preencher um certo formulário aí A galera que está no grupo de Whatsapp Que recebeu o formulário Na verdade O formulário de pesquisa Quem está no grupo de Whatsapp Não viu o formulário Depois vejam lá A gente pode mandar de novo O mesmo formulário Então Vou entrando aí galera Eu acho que a galera Dessa sexta-feira aí Pode se divertir Olha Está presente Está presente Estamos subindo Boa noite Boa noite Boa noite galera Boa noite galera Todo mundo está bem aí Yeah Animado Ian Vamos lá Até aqui A gente já viu várias coisas A gente já fez a desconstrução A gente já viu onde está o dinheiro E hoje vamos falar No que investir Na verdade a resposta vai ser óbvia Mas os detalhes vão te impactar Vamos lembrar que aqui a gente vai falar Mais uma vez eu repito No caso das galera que quer investir Que quer empreender do zero Sem ter necessariamente muita grana Sem ter necessariamente muito conhecimento e tal E nesse caso a gente vai ver A melhor opção Que a gente já tem Para investir E conseguir mais grana com essa Então galera Quem está aí Quem está aí Manda um alô Se está aí Mas de qualquer forma A gente faz Para deixar isso gravado A galera que vai assistir A galera que vai assistir depois Quem chegar depois Deixa um comentário aqui A gente vai começar já Então Olha Quem não estava aqui Não sabe Mas quem Quem estava aqui Sabe que a gente Começa com uma historinha E depois Começamos a desdobrar A história de hoje Na verdade É uma história Que não sei se vocês já ouviram Mas é mais uma Daquelas que meu avô Sempre contava Era uma vez Um jovem Lenhador foi desafiar Seu mestre Sobre quantas árvores Ele poderia cortar Dentro de um determinado tempo Era um desafio Os dois estavam Se colocando um desafio Para ver Quem é o melhor Que o outro É o jovem Que foi pedir Esse desafio O mestre falou Tranquilo Não tem nenhum problema Vamos entrar no desafio Começaram a cortar As árvores Enquanto o jovem Estava cortando Ele via seu mestre Tranquilo Afiando seu machado Ali E o velho Não cortando Nenhuma árvore O jovem pensando Eu já ganhei ele De longe Continuaram os dois Nesse desafio E o jovem Só cortando Só cortando Sem parar No final do dia Ele descobre Que afinal de contas O mestre dele Cortou muito mais Ávores do que ele A questão é o seguinte O mestre Explica para ele Enquanto você estava Se esforçando Com um machado Que não estava afiado Cortando várias árvores Eu estava afiando O meu machado O mais afiado O machado Tiver É ficar Mais fácil Ficar de cortar Um número maior De árvores Então a questão Não é sair Cortando Que nem louco Ávores Mas a questão É afiar bem o machado Essa história Leva a que Nós temos A possibilidade De se preparar Muito bem Para poder chegar A um certo resultado Porém Não é só pular De cabeça De primeira Ou pulando De cabeça De primeira Que você vai chegar A um determinado resultado Essa história Que a gente traz Para hoje Antes de começar Diretamente no assunto Então vamos ver Como afiar o machado Então boa noite Adi Boa noite Camila Joana Cristiane Incrível A gente achava Que vocês estariam Lá fora Aproveitando Da sexta-feira Mas estão aqui Incrível Incrível Que bom A gente está feliz Da galera Que está aqui Uma sexta-feira Isso é muita dedicação Apesar de hoje Ter bastante conteúdo A ver E abordar E tal Aliás Desculpe Para ontem A gente não colocou Material de apoio Mas a partir de hoje Já vai ter os três Os dois Da Duas Últimas Lives Mais de hoje E cada Cada dia Vai ser assim Até Terça-feira Lembrando Que é para a galera Que está no grupo WhatsApp Olá Gabriela Enid Din Então galera Me fala Como Que está A experiência Até agora Se vocês Têm perguntas Podem fazer Já Que pode ser Também Sobre qualquer Assunto A gente Não quer Seguir Muito rápido Antes de ter Talvez O feedback De vocês Se tudo Foi entendido Até agora Se tiver Umas dúvidas Sobre as As lives Antes Poder Fazer Agora Tá bom Poder Refletir Pensar Um pouco Já vou Tomar Minha Água Que eu Esqueci Sim Toma Água E Avisa A galera Que está No Instagram Que estamos Ao Vivo Quem Chegou Aqui Depois Da História A História Foi História Do Machado Du Boa Boa Noite Ad Boa Noite Gabriela Que legal Ai Então Não vejo Perguntas Vamos Para Frente As Perguntas Vão Surgindo Com Conteúdo Então Podem Ficar A Vontade Ok Tenho Uma Pergunta Para Vocês Qual É A Coisa Que A Gente Já Tem Nascendo E Não Me Fala Um Cérebro Não É Um Cérebro Não Deixa Vê Se Está Tudo Rodando Normal Sim Está Tudo Então Galera Saibam Que Pode Mandar Qualquer Pergunta Durante O Negócio E A Gente Vai Responder E Sopra Eu Quero Muito Entregar Tudo Nessa Live Porque É Uma Parte Bem Importante E Mesmo Tempo Eu Não Quero Que A Live Dura Uma Hora E Meia Tá Galera Então Vamos Começar Já Até Uma Nossa É Difícil Limpar Esses Oculos Então Joana Qual É O Melhor Negócio Para Empreender A Ideia Que Está Em Falta No Mercado Ou A Paixão Que Você Sabe Fazer Então A Primeira Parte Da Sua Pergunta É Nunca Pense Assim Tipo Qual É A Ideia Que Não Foi Tocada Qual É A Ideia Mais Original E Tal É A Melhor Forma De Fracassar A Melhor Forma De Emprender É Não De Te Perguntar Sobre A Ideia Mas De Perguntar Sobre Uma Dor Que Não Foi Curada Ou Uma Dor Que Já Foi Curada Super Comum Mas Que Você Pode Curar De Uma Forma Diferente Ou Dentro Da Uma Ideia Comum Mas No Atendimento Aí Você Faz A Diferença Na Primeira Live Na Desconstrução A Gente Falou Para Procurar Um Problema Um Problema Que Existe Dentro Do Mercado Inclusive Ontem A Gente Repetiu Isso De Novo Porque Quando Não Tem Um Problema As Pessoas Não Se Interessam Em Pagar Para Resolver Total Porque É Que Se Faz Sempre A Diferença Quando Você Fala De Uma Ideia Sua Para Próximos Todo Mundo Fala Nossa Que Ideia Legal Que Ideia Legal E Quando Você Pergunta Você Pagaria Para Essa Ideia E Aí A Pessoa Já Responde Eu Não Sei Sabe Então É Que Está A Verdade Do Mercado Então O Melhor Negócio Para Emprender Eu Diria Se Projetando Não Tem Nenhum Caminho Perfeito Mas Eu Diria O Mais A Intensidade Da Dor É Importante E Mais Fácil Vai Ser Converter Vai Ser De Converter Os Prospectos Clientes Que Estão No Mercado Alguém Que Já Está Doente Você Pode Chegar A Ter Como No Covid Com Uma Vacina Que Nem Te Dá 100% De De Ficar Bem Que A Galera Compra Viu Então É A Mesma Coisa E Sobre A Paixão Olha 100% E O Caso A 100% Se Você Emprende Tocando Praticando Tendo Como Disciplina A Sua Paixão Vai Ser 10 100 Vezes Mais Fácil De Evoluir Nesse Rumo Do Que Se Não É A Sua Paixão Porque Quando A Gente Tem Uma Paixão A Gente Pode Ficar Mexendo Nela Horas Esquecendo De Beber De Se Alimentar De Se Hidratar Sabe E A Gente Não Tem Tem Poucas Vezes A Sensação De Trabalhar Mas A Gente Mais Na Curtição Do Que No Trabalho Viu Então Para Nós É Essencial Você Aplicar O Método Ikigai Que A Gente Vai Conversar Sobre Segunda Feira Ikigai É Um Método Japonês Que Nos Permite De Cruzar A Paixão Nossas Habilidades Nosso Propósito De Vida E O Que Faz Sentido No Mercado Que Útil Para Os Outros Para O Mundo E A Gente Se Achar No Meio De Todas Essas Coisas E Isso É O Ikigai Então Seria O Melhor Formato A Outra Pergunta Qual Foi A Maior Dificuldade Que Já Enfrentaram Acho Que Temos Duas Diferentes Pode Falar Da Sua Maior Dificuldade Eu Comentei Da Maior Dificuldade De Ontem A Maior Dificuldade É Muito Mais Inteligência Social Inteligência Social E Emocional Social Para Construção De Network Ontem A Gente Passou Um Chamado Miles Onde Você Tem Vários Níveis Também O Status Na Sociedade Mas A Inteligência Social É Uma Das Coisas Mais Difíceis Fora Inteligência Social Emocional Como Eu Já Falei De Poder Gerenciar Os Momentos De Crise E De Dificuldades Por Que A Gente Passa Para mim A Maior Dificuldade Nunca Foi Por Causa Uma Dificuldade Externa Porque Uma Dificuldade Externa Para mim Tudo Dá Para A Aprender Para Resolver Para Para Min Só Tem Soluções Lá As Soluções Mais Difíceis De Achar São Os Problemas Que Você Tem Ou Na Sua Mente Ou Nas Suas Emoções No Meu Caso Era A Dificuldade De Manter O Foco No Projeto Para Concretizar Ele E Tipo Eu Estava Sempre Iniciando Projetos Novos Sempre E O Pior Das Coisas Eu Falando E Contando Para Todo Mundo Tipo Eu Vou Lá Esquina Eu Conto Nossa Estou Fazendo Isso Isso Outro Dia Estou Na Outra Esquina Eu Conto O Que Eu Faço E Realmente Eu Iniciei Eu Não Estou Mentindo Estou Empolgado Mesmo Eu Vendo A Minha Ideia Mas O Problema Com Isso É Que Passa Uma Semanas E Essas Mesmas Pessoas Que Com Minha Empolgação E Empolguei Também Ficaram Empolgadas Voltam Uma Semanas Depois Uns Meses Depois E Me Perguntam Então E Aquele Projeto Como Que Está Indo Me Conta E Mesmo Não Lembro Mais E Que Eu Perdi Minha Credibilidade Quando Era Estudante A Galera Me Achava Como Um Criativo Um Artista Mas É Alguém Assim Um Cara Que Que Fala Muito Mas Que Não Concretiza Sabe Então Isso Foi A Maior Dificuldade Que Minhas Ideias Para Manter Só Uma Isso Me Doava Me Doava Se Fala Assim Me Doava Muito Assim No Profundo Do Meu Coração Não Não Doava Doia Doia Sim Porque Editor Doia Nossa Que Verbo Difícil Sim Que Magia De Portugues Corrige A Gente E No Ramo Do E Emprendedor Para Ser Mais Específico E O Fato De Desenhar Um Produto Para Atender Uma Dor Específica Para Um Público Que A Gente Achava Conhecer No Caso Da Nossa Agência A Gente Aprendeu Assim No Mercado Praticando Um Monte De Coisas Depois A Gente Mudou A Persona De Cliente Que A Gente Atendia E A Gente Achava Conhecer Essa Persona E Tal E O Momento A Gente Viu Que Nossa A Gente Tá Não Errado Mas Imagina Quando Você Acha Estar Certo Todo Caminho Inverso Que Você Tem Que Fazer E Não Isso Na Técnica E Também No Seu Psique Nas Suas Emoções Tudo Isso Você Tem Que Tirar E Cerebralmente Consativo Fazer Essa Ide Voltar No Passado E Isso Foi Realmente Super Difícil E Ainda Hoje É Um Exercício Algo Que Eu Acho Tão Complicado Eu Gostaria De Pagar Alguém Que Faria Isso Pra Minha Se Papá Em Duas Semanas Matou Já Mas Essa Galera Cobra Muito Você Acham Que É Necessário Inovar Sempre Na Hora De Emprender Ou Vale Mais Apenas Sempre Seguir Aquilo Que Já De Certo Olha Uma Constante No Empreendedorismo É A Galera Que Realmente Inovou Nunca Tinha Isso Como Objetivo No Momento De Emprender Que Chega Assim No Mercado Falando Ah Eu Vou Inovar Ou Eu Vou Ter Uma Ideia Inovadora Primeiro Porque Não É Você Que Se Julga Inovador Ou Inovadora E São Os Outros Que Te Falam Isso É Como A Liderança Você Não Vai Chegar E Falando Eu Sou Líder São Os Outros Que Te Identificam Como Líder Então É A Mesma Coisa Com A Inovação A Única Coisa Que Você Pode Propor Realmente Sendo Realista É Propor Algo De Diferente Depois Que Seja Inovador Que Seja O Fator De Seguir O Padrão E Tal Isso Vai Ser A Opinião Dos Outros E Não Precisa Necessariamente Inovar E Aliás Eu Desconselho Eu Não Aconselho Isso Para Galera Porque Inovar Eu Poderia Falar Isso Que Tá Várias Empresas Vários Testes Uma Experiência De Pelo Menos Duas Três Empresas Que Já Sabe O Que Inovação Que Já Cruzou Outras Pessoas Que Empresários Empresários E Emprendedores Pessoas Funcionários Que Trabalham Em Outras Empresas E Naturezas Diferentes E Tal Uma Boa Experiência Para Saber Realmente O Que Inovação E Como Falar De Inovação E Mas Fora Disso No Nosso Caso Aqui No Fato De Emprender Do Zero Transformar Uma Ideia Em Grana O Mais A Ideia É Simples E O Mais Fácil É Aplicar O Método Para Transformar Uma Ideia Em Responder A Pergunta O Que Investir A Coisa Que Você Já Tem E Muito Mais Do Que Você Acha É O Tempo É O Tempo Eu Te Falei Ontem Que Tudo Que Eu Faço Hoje Em Dia Na Minha Vida Tudo Porque Tudo Que Estudei Na Escola Eu Não Aplicou Nada Na Minha Vida Que Eu Aprendi Lá Desde Mínimo Sete Anos Então Tenho Diploma Que Eu Nunca Usei Todo Conhecimento Que Eu Peguei Lá Nunca Usei Mas Tudo Que Eu Uso Hoje Que Me Dá Valor Na Vida Que Paga Minhas Contas É O Que Eu Aprendi Investindo Meu Tempo Mesmo Tede Que Você Vê Aqui Esse Cara É Foda Bolsa De Valor Ele Investiu 2 2 Reis 50 No Início Muito De Tempo E Agora Ele Está Bem Melhor Nesse Sentido Então Galera O Melhor Investimento Que Você Pode Fazer Hoje Em Dia Se Você Não Tem Muito Capital Muito Conhecimento E Tal Mas Que Você Tendo Interesse Na Disciplina E No Estilo De Vida Que É O Melhor Recurso Que Você Já Tem É O Seu Tempo E Por Favor Não Me Fala Ah Tenho Filhos Filhas E Tal E Uma Hora E Meia Depois Quando Todo Mundo Foi Dormir É Suficiente Para Criar Alguma Coisa Com O Fato De Validar Uma Ideia Aliás Final De Janeiro Vou Te Passar Um Ebook Que Fala De Como Validar Uma Ideia Em Um De Passos De Uma Forma Super Concreta Rápida Assim Para Você Já Saber Se Vale A Pena Investir Mais Tempo Tá Bom Galera Será Que Quando A Gente Emprende A Gente Tem Ainda Finais De Semana Vamos Ver Quanto Vale O Seu Tempo Sabe Quando Alguém Chega E Fala Ah Você Tem Dois Minutos Para Falar E Você Fala Assim Esses Dois Minutos Se Transforma Em Contigo Da Verdade Eu Sei Quanto Que Estou Colocando Na Mesa Quando Quando A Gente Fala Esperar Alguém Ou Quando A Gente Está Atrasado Você Sabe Que Faz Perder Essa Pessoa Quanto De Dinheiro Ou Quando Alguém Te Faz Esperar Você Está Aguardando Você Está Perdendo Quanto Então Vamos Ver Como Calcular Quanto Vale A Sua Hora Porque Uma Vez Que Você Tem Esse Montante Na Mente A Forma Que Você Lida Com Tempo Vai Mudar Completamente E O Tempo É A Única Coisa Que A Gente Tem E Lembra Que O Tempo Não Se Ganha O Tempo Se Poupa Porque Toda Quantidade De Tempo Que Temos Na Nossa Vida Já Está Definido Você Não Pode Voltar E Aumentar O Tempo Já Está Definido Então O Máximo Que Podemos Fazer É Utimizar E Poupar Ele Não Ganhar Tempo Tá Bom Galera Depois Como Criar O Tempo E Aí No Sentido De De Como Você Abrir Espaço Abrir Espaço Tem Uma Outra Palavra Para Isso Liberar Tempo Por Exemplo No Seu Calendário Quando Você Acha Que Algo Vai Te Levar Uma Ou Duas Horas Para Fazer Mas Na Realidade Assim Isso A Gente Vai Ver O Momentum É Aquele Momento Onde Tudo Bate Você Está No Lugar Certo No Momento Certo Com A Pessoa Certa Isso Basta Tomar Ou Ter Atitude Certa Que Tudo Vai Brilhar Tudo Vai Dar Certo Aí É O Momentum E Tem Vários Momentum No Mês Numa Semana Tá E A Gente Vai Ver Como Aproveitar Disso E Falamos Já De Estar No Lugar Certo Ontem Como Acelerar O Tempo E Aí É Uma Filosofia Minha E Te Juro Eu Vou Te Contar Umas Anedotas Lá E Você Vai Entender Eu Literalmente Achei Uma Forma De Acelerar O Tempo Quebrar Ele E Isso É Tão Simples Eu Já Apliquei Já Teve Resultados Incríveis Com Isso E Enfim O Efeito Cumulativo Que Vai Ser O Investimento Que Você Faz Na Sua Línea Própria Línea Do Tempo Cada Um Tem Seu Ritmo Mas Que Qualquer Seja O Envolvimento Que Você Decide De Colocar No Seu Crescimento No Seu Negócio Na Sua Ideia Qualquer Seja Com Esse Efeito Cumulativo Você Vai Entender Em Que Momento Você Pode Esperar Ter Resultados Ver Resultados Sentir Resultados Antes De Começar Com O Tempo Ocioso Galera Que Está Na Live Compartilha Com Quem Precisa Saber Como Investir Seu Tempo Principalmente A Galera Que Quer Montar Negócios E Mesmo Se Você Não Quer Montar Um Negócio Todos Os Elementos Que Vamos Abordar Vão Impactar Sua Vida Nesse Início De Ano Principalmente Quando Você Tem Então Vamos Lá Tempo Então Galera Eu Estou Muito Desculpe Tenho 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 Meu Irmão Que Está Aqui Me Ligando E Tenho Que Tenho Que Ouvir Isso Porque Ele Me Ligar Esse Horário Deve Ser Muito Urgente Já Volto Eu Vou Continuar Aqui Enquanto O Ian Vai Na Chamada Dele É Assim Mesmo Tudo Tranquilo Todo Mundo Me Ouvindo Posso Continuar De Boa Aí Pessoal O Negócio É o Seguinte Quando A Gente Pega O Tempo Ocioso Temos Várias Coisas Dentro Do Tempo Ocioso É Seguinte Tem Uma Parte De Tempo Que Você Perde E Tem Uma Parte De Tempo Que Você Tem Necessidade De Ter O Tempo Que Você Perde Principalmente Na Realidade Atual Eu Já Tinha Comentado Na Primeira Live Na Desconstrução Que Estamos Vivendo Na Era Do Capitalismo Informacional Onde Todo Mundo Tem Acesso A Informações A Um Excesso De Informações Na Verdade E Esse Excesso De Informações Faz Com Que A Maioria Das Pessoas Acabam Perdendo Muito Tempo Atrás De Suas Telas Sem Aprender Nada De Importante Nada De Interessante Então Basicamente O Tempo Que Você Fica Aqui Nisso Aqui No Celulazinho Aqui Rodando Esse É um Tempo Perdido Quando Você Não Aprendeu Nada Aí Vamos Para As Necessidades Vai Lá Então Isso É Uma Coisa Que Eu Aprendi É Real Até Hoje É Algo Que Eu Não Consigo Aplicar Também O Descanso E Quem Me Conhece Sabe Que Real Eu Sei O Quanto Importante Mas Estou Com Dificuldade De Aplicar Porque Eu Vi Os Limites De Trabalhar Muito É Que Quando Você Trabalha Muito Você Tem Um Objetivo Você Vai Lá E Trabalha A Galera Workaholic Sabe Eu Entendo Muito Bem Essa Galera Que Podia Chegar No Burnout Que Está No Foco Na Produtividade Mas Tem A Produtividade A Curto Prazo Você Podia Até Não Dormir Durante 48 Horas Mas Se Você Tem Um Curto Prazo Pode Valer A Pena Está Tudo Bem Mas Quando Você Coloca O Objetivo A Longo Prazo E Que Para Chegar Lá Você Tem Que Trabalhar Como Um Louco Todos Os Dias Aí Não Serve Você Não Vai Conseguir Não Vai Conseguir Eu Tentei Eu Tentei Me Achando Superman Eu Vi Os Limites Tipo Primeira Semana Vai Dar Tudo Certo Segunda Vai Dar Tudo Vai Cair Tipo A Sua Psicologia Vai Cair As Suas Emoções Tudo Vai Ser Quebrado Des Desregulado Desregularizado Sabe E Isso Mata Sua Criatividade Mata Suas Relações Com Outros Seres Humanos Socialmente Você Começa A Pegar Atalhos E Assim A Galera Começa A Não Entender Mais Você Não Tem Mais Paciência Social E Isso Finalmente Trava Você Na Sua Vida Pessoal Como Na Sua Vida Profissional Então Eu Super Recomendo Cuidar Muito Do Seu Descanso Se Você Chegar Até 11 Da Noite E Vê Que O Trabalho Não Está Terminado E Que Amanhã Você Tem Que Acordar A 7 8 Deixa Vá Dormir Vá Dormir Porque Tem Uma Coisa Que Às Vezes A Dormir Que A Gente Não Consegue Resolver Quando A Gente Vai Dormir O Cérebro Fica Refletindo Naquele Problema E Às Vezes Talvez Nos Videogames A Maior Do Tem Que Para Cabeça Você Está Jogando Jogando Você Não Acha Solução Não Acha E Você Deixa Faz Outra Coisa Da Vida Você Volta E A Solução Assim E Porque Seu Cérebro Nosso Cérebro Ficou Refletindo Para A Solução Então É A Mesma Coisa Na Vida Quando Tem Um Negocio Em Francês Que Fala Que Se La Nuit Porto Conselho É Tipo A Noite Da Conselhos Tem Um Negocio Assim Portugues Não Sei Nunca Chegue A No Sentido Que Quando Você Vai Dormir A Noite Se O Cérebro Fica Refletindo E De Manhã Quando Você Acorda Com A Cabeça Clean Então Você Está Mais Com Mais Condições De A Solução Isso Funciona Para Todo Mundo O Cérebro Trabalha Para Você É Por Isso Que É Preciso Se Desfazer Daquilo Que Está Travando E Descansar E Você Trabalha Sozinho Então Como Transformar O Tempo Ocioso Em Dinheiro Por Favor Você Tem Que Ler O Livro Ikigai Ikigai Está Escrito Aqui Esse Material Você Vai Ter Mas Ikigai É Isso Por Favor Você Tem Que Ler Se Tem Um Livro Que Você Precisa Ler Para Achar Se Talento Para Conseguir Ter Fazer Na Sua Vida Viver Do Que Você Gosta De Fazer É Um Livro Que Você Tem Que Ler É Um Livro Que Sobreviveu A Décadas Centenas De Anos Desde O Japão Que Traversou A Asia Que Chegou No Mundo Occidental É Foda Então Porque Esse Livro Realmente Entrega Um Método Que Funciona Funciona Para Quem Acredita Nele Não Quem Chega Lá Só Para Ler Porque Existe Uma Diferença Entre Ler Só Para Ler E Ler Para Entender Isso É Aí Que Você Pode Ver A Diferença Quando Você Assiste Por Exemplo Que Seja Um Curso Ou Algo De Útil Na Internet Você Sai De Lá Com Uns Insights Que Você Consegue Aplicar Na Vida Mas Quando Não Mas Tanto Faz Assim No Netflix Você Sai De Lá Mas Um Era Para Relaxar O Outro Era Para Aprender Mas Imagina Se Você Consegue Assistir Alguma Coisa Que Você Gosta Fazendo Os Dois Você Consegue Relaxar Aprendendo Alguma Coisa E Olha O Que A A Escreveu Aqui Aprender Qualquer Coisa Sobre O Que Você Gosta De Fazer Só Pode Se Tornar Útil No Final Isso No Caso De Um Empreendedorismo Tá Então Se Você Emprendendo Você Por Exemplo Gosta Gostaria De Abrir Uma Escola De Dança Gostaria De Abrir Um Restaurante Vegan Gostaria De Abrir Um Clube De Patinete Tanto Faz Mas Se Isso Se O Objetivo Assistir Qualquer Uma Série Assistir Um Videoclip Assistir Uma Série Boba Mas Sobre Já Tá No Trem Da Sua Ideia Do Se Objetivo Então Tudo Que Vem Se Agregar Você Consegue Transformar Isso Em Algo De Útil Mas A Coisa É Que Quando Na Vida A Gente Não Tem Esse Norte Esse Trem A Gente Pôde Pegar Um Monte De Insade De Todos Os Lados Mas Não Concretizar Porque A Gente Não Tem Uma Direção E Tem Uma Coisa Que Que Eu Transformo Que Transformou Literalmente A Minha Vida É Que Eu Sou Alguém Que Passa Muito Tempo Nas Telas Eu Passava Até Hoje Eu Passo Muito Tempo Nas Telas E O Momento Eu Comecei A Me Sentir Culpado Porque Quando Eu Ligava A TV Eu Ouvi Um Cara Que Falou Real Quando Você Tá Assim No Sofá E Que Você Me Assiste Assim Na TV Você Tá Me Assistindo E Eu Ganhando Grana Faturando Mas Você Tá No Sofá Assim Perdendo Seu Tempo E Um Cara Assim Que Falou Na TV Eu Comecei A Me Sentir Culpado Então Eu Queria Não Vou Assistir Menos Coisas Vou Cortar Esse Negócio De Streaming De Série De TV Eu Tentei Eu Vi Que Nossa Eu Senti Falta E Coisas Bobas Vídeos De Gatos Caindo Coisas Assim Eu Comecei A Trocar De Conteúdo E Hoje Eu Posso Dizer Que Faz Mais De Sete Anos Que Eu Não Durmo Não Passa Um Dia Assim E Eu Aprender Alguma Coisa Nova E Isso Real Tipo Tem Coisas Que Eu Anotei Cinco Anos Atrás Sobre Uma Coisa Que Eu Assisti E Hoje Quando Chega Uma Ideia Ligada Aquela Coisa Que Eu Assisti Anos Atrás Agrega E Agrega Muito E Muito Prático Então Por Favor Acha Uma Utilidade No Seu Tempo Ocioso Qualquer Seja A Atividade Que Você Decidiu De Fazer Ah Justamente Eu Falei Disso Naturalmente Porque Era Até O Próximo Ponto Até Agora Você Tem Perguntas Galera Tá Indo Bem Opa Acho Que Tá Tranquilo Vamos Seguir Então A História E A Ciência Do Sonho Isso Mesmo Abdu O Oráculo Da Noite Tem O Milagre Da Manhã Tem O Milagre Da Noite Agora Então Vamos Se Tiver Perguntas Pontos Que Você Gostaria Que A Gente Esclarece Esclareça Você Pode Mandar E Colocando Aqui Nos Comentários Que A Gente Vai A Com Então Vou Falar Disso Da Nova Fase De Vida Quando Você Escolhe E E Emprender Então É Isso Galera Como Talvez Você Já Me Ouviu Falar Numa Vida Tem Várias Fases Tá Tem Uma Fase Para A A A A A A A A A Para Amar Uma Fase Para Arriscar Uma Fase Para Explorar E Tal E Tal E O Momento Tem Uma Fase Para Produzir Para Produzir Os Resultados Da Sua Própria Vida Tá Porque Como Qualquer Coisa Nesse 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 Mundo Tem Um Momento Onde A Gente Coloca Semente Planta Semente E O Momento Onde A Gente Recolhe As Frutas Recolhe As Frutas Então A Gente Tem Que Fazer Isso Na Escala Da Nossas Próprias Vidas Então Quando A Gente Entra No Empreendedorismo Não Podemos Enxergar O Final De Semana Como O Tempo Ocioso Livre Assim Não É Mais Possível Ainda Mais No Inicio Porque No Inicio Qualquer Cada Minuto Que Você Vai Investir No Seu Negócio E Dar Mais Chance Para Seu Negócio Dar Certo Então Você Vai Ver Seus Amigos E Tal Te Chamar Para Ir Lá Para Ir Lá E Tal Você Vai Ver A Galera Descansar Mas Você É Responsável Por Tudo Então Seu Cliente Sua Ideia Sua Execução Toda A Galera Que Está No Mercado O Nicho Que Você Escolheu Não Quer Saber E Não Vai Se Interessar Em Como Você Se Sente No Final De Semana O Que Você Faz Só Quer Saber Dos Resultados Então Mesmo Se 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 O Negócio E Tal Está Escrito Lá No Instagram Ou Mesmo No Google My Business Que Está Aberto Só De 8 Até 18 Você Sendo Dono Ou Dona Você Vai Trabalhar Bem Mais Do Que Isso Bem Mais Para Conseguir Chegar Na Semana De 4 Horas Só Ou 4 Horas Por Dia Trabalhando Para Galera Que Conseguiu Chegar Lá Construiu Um Sistema Um Processo Foda De Pessoas De Informações Montes De Dores De Cabeça Depois Para Sair Daquele Sistema E Conseguir Ganhar Mais Liberdade Mas Isso Um Funcionário Alguém Que Não Emprende Não Vai Conseguir Fazer Né Porque Quando Você Funcionário Você Trabalha Por Alguém Para Uma Empresa Para Um Sistema E Dese Que Você Saia Desse Sistema Você Não Tem Seu Próprio Sistema E Isso A Grande Diferença Sem Falar De Cargo De Nível Tá E Apenas Isso Um Tem Você Faz Seu Próprio Sistema Que Trabalha Para Você E No Outro Caso Você Está Dentro De Um Sistema Trabalhando No Sistema De Uma Outra Pessoa Mas Porque Você Quer Mais Segurança Você Tem Um Salário Fixo Que Cai Você Pode Não Trabalhar Um Dia Você Vai Ser Pago Também Então É Assim A Segurança É 183 Que Vai Estar Tudo Bem Isso É Foda Isso É Foda Você Pode Tem Pessoas Que Poderiam Tipo Ter Empresas Tipo Milionárias Mas Por Medo Receio Do Risco Preferem Tipo Ganhar Dez Vezes Menos Mas Receber Um Salário Fixo Eu Acho Isso Incrível Mas É Uma Escolha Isso E Aliás Isso Uma Da Fase Que Eu Não Falei Tem Uma Fase Para Errar Na Vida É Normal Errar Fracassar Eu Não Sei Que Não Sabe Mas Eu Fracassei Muitas Vezes Já Tá E Nossa Gente Aqui Eu Sou Bebê Eu Sou Neném Mas Não Vai Ser Nos Último Projeto A Gente Vai Ter Um Monte De Outros Projetos Ao Redor Aliás Já Estou Pensando Abrir Uma Loja De Quadros Minimalistas Mas Vou Te Falar Disso Quando Vai Ser Mais Concretizado Mas Tem Muitas Coisas No Fogo E A Fase De Iteração A Iteração E O Fato De Repetir Alguma Coisa Que Funcionou Ajustes Ou Melhorias No Seu Projeto Você Vai Tocar As Cinco Dentro Das Cinco Só Duas Vão Funcionar Você Vai Tirar As Três Que Não Funcionaram E Repetir Essas Duas E Isso É Iteração Então Isso Que A Galera Faz Que Começa A Enriquecer Bastante Faz E Testar Um Monte De Coisas Arriscar Um Monte De Coisas Tem A Galera Que Zoaram Eles E E O Momento Pá Achavam Uma Fórmula Que Funciona E Uma Vez Que Achavam Essa Fórmula Ficam Repetindo 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 E Tudo Parecia Mais Fácil E Aquele Momento Que Essa Pessoa Começa A Ser Famosa Viu E Que A Galera Começa A Conhecer Ela Achando Que Quando Conseguiu Aquele Momento Que Aquele Momento Foi A Primeira Sendo Desconhecida E Não Chegou Lá Por Sorte Né Então Isso A Iteração Sim A Conclusão Zinha Dessa Fase Aqui É Importante Para Galera Então A Frase É Essa Ou Você Vai Ter Que Escolher Né Se Você Quer Conquistar A Vida Que Você Quer Ou Você Vai Ter Que Aceitar A Vida Que Vier Isso Dentro De Seu Tempo Porque A Gente Falou Acho Que Era Live De Ontem Ou A Primeira Live Que A Gente Falou Que Enquanto Você É Jovem Você Aproveita Do Tempo Para Poder Testar Mais Coisas Porque Mais O Tempo Passa Desculpa Mas Menos Possibilidade Você Tem De Testar Um Monte De Coisa Igual Você Fazia E Tal Sabe Claro Tem Então Para Aproveitar No Dia A Dia Mesmo Agora Que Temos A Juventude Aproveitamos Dela Para Poder Chegar Numa Fase Definitivamente Então Isso A Gente A Se Vamos Falar De Família E Amigos E Armazenamento De Informação Nossa Isso São Coisas Bem Importantes Não É Sobre Ficar Trabalhando Mas Ter Um Sistema Para Você Jogar Todas As Suas Informações UTIs E Usar Elas No Futuro Com Facilidade Nessa Noção De Investir Seu Tempo Não É Só Optimizar Tudo 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 Mas Também Te Poupar Tempo No Sentido Que Se Você Tiver Se Você Tiver Se Tiver Um Lugar Onde Você Joga Tudo E Sabe E Tem A Segurança Intelectual De Saber Que O Que Você Anota Você Tem 100% De Probabilidade De Você Achar Isso De Novo No Estado Que Você Deixou Não É O Caso Com As Pessoas Que Não Têm Essa Organização Quando Você Anota Num Papel Aí No Post Aí E Quando Você Volta Tem Água Acima Ou Alguém Pegou Levou Talvez Às Vez Você Escreve E Nem Consegue Entender O Que Você Escreveu Lembrar Nossa Por Que Escrevi Isso De Onde Vem De Onde Veio E Isso É A Pior Coisa Você Volta Você Não Pode Mais Aproveitar Dela Acho Isso Muito Triste É Uma Perca De Oportunidade Foda Hoje Por Exemplo Se Eu Quero Escrever Um Livro Sobre Morangos Eu Vou Na Minha Base De Dados Eu Digito Morango Na Pesquisa E Todas As Anotações Que Eu Fiz Durante Cinco Anos Onde Está Escrito Morango Sai Muito Fácil E Meu Google Pessoal Porque Eu Coloquei Lá Um Sistema De Organização Que Me Permite De Ter Esse Luxo Se Eu Vou Lá Amanhã Alguém Me Chama Para Uma Palestra Qualquer Seja O Tema Eu Vou Lá Das Minhas Anotações Eu Vou Pegar Tudo O Anotei Em Livros Em Conversas Na Rua Em Rolê Em Balada Artigos Que Amigos Me Passaram Referências Que Colegas Me Passaram Tudo Tá Aí Bem Alinhado Então Isso É Um Luxo Galera Que Nos Fazem Poupar Muito Tempo Em Vez De Voltar Lá Tentar Lembrar O Que A Gente Escreve Ou Lembrar De Uma De Uma Coisa Que Alguém Falou Isso É Muito Chato Então Por Favor Tome Já O Hábito De Ter Um Caderno Um Lugar Digital Onde Você Jogar Tudo Você Tem Que Ter Um Sistema Assim Por Favor E Muito Importante Ó Eu Vou Comprar Uma Briga Aqui Tá Esquece O Caderno Porque Eu Era O Cara Da Praia Dos Cadernos Cadernos Post-it Anotar Em Papel Aqui Ali Aí Depois Quando Comecei A Trabalhar Com O Yane Eu Vi Que Puxa Eu Sempre Passava O Tempo Sem Aproveitar Da Tecnologia Achando Que Eu Tinha Um Cerebro Muito Foda Mas No Final Das Contas Eu Não Me Ajudava Eu Mesmo Era Muito Mais Trabalho Do Que Aproveitar Da Tecnologia Comecei Com Um Bloco De Notas Online Do Google Mesmo Google Keep Onde Eu Anotava As Ou Você Mesmo Perder Quando Está Online Você Não Tem Como Perder O Celular Perder Qualquer Coisa Volta A Recuperar Aliás E Uma Desculpa Porque O Que Eu Fazia Antes Quando Eu Não Tinha A Pegada Digital Eu Não Era Muito Alguém Do Digital Eu Tirava Fotos Com Meu Celular Das Minhas Anotações No Caderno Assim Se Eu Perder O Caderno Está A Salvo Mas Você Tirar Uma Foto Deixar Lá No Google Google Photo Apple Photo E Funciona Está Salvo E Está Seguro Então Família E Amigos A Gente Comentou Um Poco Sobre Isso Ontem Controlar O Tempo Que Dedica A Seus Próximos E Compartilhar Seus Objetivos E Aspirações Para Eles Entender Onde Você Está Indo Em Que Você Está Se Envolvendo Porque Tem Que Eu Faço Com Meus Encontros Amigos E Tal Eu Chego Quando Alguém Me Chama Eu Não Falo Não Mas Eu Falo Tá Eu Vou Mas Fico Disponível Até X Horas Esse Rolê De Marcar A 14 Horas E De Ficar Envolvendo 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 Até 10 Da Noite Não Dá Não Dá A Gente O Momento Chega A Gente Não Tem Tempo Então Não É De Falar Não Que Eu Sou Muito Ocupado Mas É De Você Mesmo Decidir Qual É O Tempo Que Eu Decido Que Eu Controlo Que Eu Decido De Dedicar Para Essa Atividade Para Essas Pessoas Que Eu Amo Será Que Passar 12 Horas Junto Vale Mesmo Eu Não Poderia Aproveitar E Me Sentir Bem Amado E Amar Os Outros Passando Apenas Sabe Então Você Decidir E Definir Seus Próprios Critérios Tá Depende Cada Um Sua Sensibilidade Mas Com Seus Próximos Amigos Família Colega Sim Mas Você Tem Que Colocar Seus Limites E Seus Critérios Isso É Extremamente Importante Se Você Desconsidera Vai Acabar Perdendo Muito Tempo E O Tempo É Precioso Se Tem Uma Coisa Nas Nossas Vidas Em Que A O Mais A Gente Tem Tempo E A Mais A Gente Pode Crescer Envolvendo Investindo Nosso Tempo Em Coisas Que Conta Para A Gente A Gente Pode Passar Menos Tempo Com Amigos Para Passar Mais Tempo Com A Família A Gente Pode Passar Menos Tempo Com Família E Amigos Para Passar Mais Tempo Aprendendo Uma Habilidade Uma Competência Nova Para Faturar Mais E Tal E Assim Vai Uma Vez Que A Gente Fatura Mais A Gente Pode Contratar Mais E Assim O Tempo Volta Porque Alguém Faz Um Trabalho Que A Gente Fazia Então De Uma Noite Para Dia Tem Mais Tempo Ou Para Ir Curtir A Família Os Pregunta Galera Quem Aqui Me Fala No Chat Quem Aqui Sabe Quanto Vale O Tempo De Quanto Vale A Sua Hora De Trabalho Quanto Vale Seu Tempo Na Uma Hora De Seu Tempo Vale Quanto Você Sabe Disso A Joana Diz Só Na Minha Idade Eu Guardo E Não Encontro Mais É Assim Mesmo Guarda As Coisas E Não A A Mas Não É Só Na Sua Idade Não Eu Não Sei Qual Mas Não É Só Na Sua Idade Todo Mundo Tem Isso E A Gente Se Convence Que A Gente Vai Lembrar De Onde Tá Eu Era Bem Assim Antes Às Vezes Mesmo Trabalhando Ainda No Ano Passado Contei Acabou De Ter Uma Ideal Muito Legal Ele Me Fala Anota Eu Falo Tranquilo Cara Eu Acabei De Ter Eu Vou Anotar Daqui Dez Minutos Tranquilo Termino Meu Café Dez Minutos Depois Ele Me Pergunta Você Anotou Eu Respondo Anotar O que E Já Era Então A Gente Pude Perder Muita Coisa Assim É Assim Que Um Amigo Meu Chega Uma Vez E Fala Eu Já Tive A Ideia Que A Uber Teve De Fazer Transporte Como Que Fala Transporte Decentralizado Na Cidade Eu Já Tive Essa Ideia Eu Falei Que Legal Que Você Teve Essa Ideia Mas O que Aconteceu Ele Diz Pois Eu Esqueci No Meu Do Caminho Que Era Então Todos Nós Podemos Ter Ideia Da Uber Mas Nem Todos Nós Lembramos E Implementamos Ela Não Tem Como Aí Outra Coisa Aliás Para Quem Para Quem Não Sabe Com Esse Negocio De Uber É Que Eles Foram Bem Mais Eles Se Arriscaram Muito Mais Do Que A Gente A Por Exemplo O Cara Família De Irmãos Ricos Desculpe Irmãos Ricos Eles Pediram De Grana Para Família E Não Foi Difícil A Lançar O Negócio Mas Sabe O Que Eles Faziam Eles Faziam Tudo De Uma Forma Manual Tudo Então Eles Colocavam O Número De Celular Para Chamar O Táxi Tá E Por Exemplo Saia E Os Clientes Saiam Do Trabalho Ligavam Para Central Onde Tinha O Dono Do Uber Mesmo Onde Ele Responde Atendia E Falava Onde Que Você Tá E A Pessoa Respondia Naquela Esquina Aqui Em Frente De Um Condomínio A X E O Tempo Hoje Em Dia Onde Você Aperta O Negócio Chega Em Um Minuto Dois Minutos Exatamente Então E Ele Mesmo Fazia E Logo Depois Falava Tá Bom Tá Bom Salvo E Tal Ele Ligava O Motorista Que Era O Irmão Dele Cara Vai Naquele Lugar O Edifício Tá Assim Naquela Esquina Viu Eles Faziam Tudo Manualmente Então Começou Assim Galera Opa Tem Gente Que Sabe Da Hora É O 100 Reais O Ad Diz Que Vale 100 Reais Nossa Muito Legal É O Abdu Tá 180 Que Legal Vai Que Tem Gente Aqui Que Sabe Pelo Menos Isso Agora Vou Fazer Uma Outra Pergunta Sua Hora No Domingo Vale Quanto Eu Não Tô Falando Da Hora De Trabalho Não Tô Falando Da Hora De Trabalho Galera Do Seu Serviço Estou Falando Da Hora Da Sua Vida Então Agora Você Vai Pegar Esse Que Você Acabou De Colocar Misturar Sua Vida Profissional E Pessoal E Me Falar De Novo Quanto Vale A Sua Hora Eu Não Falei A Sua Hora De Trabalho Falei Da Sua Hora Ponto De Vida Ai Nossa Que Bom Dar Uma Pequena Pausa Assim Tô Falando Muito Hoje Que Bom Que Você Mesmo Vem Que Tô Falando Muit Vamos Évoluir A Decider A Meta De Fazer Uma Hora E Trinta No Massimo Vamos Té Que Avança Un Poco Mais Si Con Certez C'est Tô Tô Quero Saber Então Vamos Ver Já Como Calcular Enquanto A galera Vai Respondendo A gente Vai Mostrando Como Calcular E Eles Vão Pegando Então Primeiro Por que Calcular Esse Negocio Quanto Vale A nossa Hora De Trabalho O Yuri É O Cara Esse Vale Milhões Sua Hora De Vida Vale Milhões Nossa Espero Que Esses Milhões Estão Na Sua Conta Por que De Trabalho Não Vale Nada Que Bom Yuri Você É O Cara Você Tá Você Engraçado Vamos Entender Por 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 Que Você Tem Que Privilegiar Seu Tempo Ok Então Fica Tranquilo Galera A gente Vai Ver Por E Como Calcular Esse Tempo É Bem Simples E Nada De Mágico Aí Mas Yuri Você Acabou Comigo Então Saibam Que As Empresas Empresas Compram Compram Tempo As Empresas Não Por Exemplo Quando Você Vai Fazer Uma Entrevista Para Um Trabalho A Partir Do Momento Que Existe Um Outro Ser Humano No 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 Mundo Que Tem As Mesmas Competências Do Que Você Você Não Vende Mais As Suas Competências Você Está Vendendo Seu Tempo Praticando Essa Competência Entendeu Então Vai Ser Para Quem Vai Topar Praticar Aplicar Fazer Praticar Aplicar Essas Competências Com Esse Preço Por Hora Por Dia Por Semana Por Mês Entendeu Então É Um Tipo De Negociação Então Saiba Por Exemplo Para Você Entender Melhor Porque Talvez Aqui Não É Um Bom Exemplo Você Sabe Ikea Quando Você Vai Lá Madeira Madeira É Equivalência Madeira Madeira E Tox Tox No Brasil É Equivalência De Ikea É Mais Uma Referência Europeia Então Madeira Madeira E Você Comprar Se O Moveu E No Momento De Levar Para Casa A Madeira Madeira Te Fala Olha A Gente Te Dá 90 Reais De Desconto Se Você Levar Só E Montar Você Mesmo Em Casa Nossa Poupar 90 Reais Nossa Eu Aceito Eu Topo Com Certeza Então Você Pega Se O Moveu Você Não Sabe Quanto Vale A Sua Hora Sim Você Chega Em Casa Você Leva Três Horas Para Montar Então Partindo Do Princípio Que Sua Hora De Trabalho Vamos Supor Que De 100 Reais Como Falou A Galera Aí Você Perdi 300 Reais Para Ganhar 90 Reais Então Você Começa A Diferença Então Enquanto Você Está Ficando Mais Pobre Vendendo Dando De Graça Se O Tempo A Empresa Popou O Recurso De Contratar Alguém Para Montar Isso Na Sua Casa De Perder Se O Próprio Tempo Porque Aí Você Se Enxerga Só Como Uma Pessoa Mas Aquela Empresa Tem Milhares De Clientes Então Imagina Milhares De Horas Poupadas Só Com Um Pequeno Desconto De 90 Reais Mas Na Verdade Poupando A Cerca De 500 Reais Por Cliente E Eles Faturam Ganham Ainda Mais Ainda Mais E Como A Galera Não Sabe Quanto Vale Se O Tempo Fica Cada Vez Mais Vendendo Entregando Esse Tempo De Graça Porque A Gente Não Dá Valor Ao Nosso Tempo Ou Acha Que Ganhou Um Desconto Maraviloso De Tinha 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 Pintar E Era Eu Fazer A Matemática Entre Ou Eu Pago R$3.000 Para Pintar As Paredes Ou Eu Dedico O Tempo Que Eu Vou Usar Para Pintar Essas Paredes Fazer Uma Mentoria Que Vale R$500 Por Exemplo A Hora O Que Você Escolheria Muita Gente Pensaria Opa Eu Vou Poupar R$3.000 Pintando As Paredes Vale Muito Mais A Pena Usar Esse Tempo Para Fazer Outra Coisa Que Por Exemplo Mentoria Terminar De Escrever Livros Que Eu Estou Querendo Fazer Várias Outras Coisas Do Que Pintar Eu Mesmo Que Levaria Cara Eu Não Sei Mas Sei Lá Levaria Três Dias Três Dias Imagina Dentro Do Dia Sei Lá Eu Levo Seis Horas Por Dia Você Multiplica Depois Por Quanto Tempo Eu Levaria Como Amador Para Fazer Isso É O Tempo Do Caramba Que É Perdido Eu Tinha Ouvido Um Exemplo De Uma Mulher Uma Empreendedora Francesa E Que Aconteceu Comigo Também E Ela Falou Que Um Dia Assim Ela Por Exemplo Eu Sou Alguém Eu Não Gosto De Andar Eu Não Gosto De Andar Eu Gosto De Chamar Um Uber Desde Que Passa Um Km Eu Já Estou Assim Dando Uma Olhada No Uber Uma Preguiça Em Pessoa E Então Ela Falou Que Justamente Com Essa Gestão Do Tempo Que Cada Um Tem Percepções Diferentes E Que Tem Pessoas Que Preferem Poupar R$20 Para Andar Ver Assistir Refletir E Tal Mas Que Para Ela Quando Ela Pega Uber E Para Estar Mais Resolver Algum Problema Então Ela Estava Nesse Caso Onde Tinha Precisava Ir De Um Ponto A Até Um Ponto B Ela Decidiu Ir De Uber E Tem Outra Pessoa Que Falou Não Prefiro Guardar Meu Dinheiro Do Que Entregar Assim Eu Sou Alguém De Inteligente Então Eu Vou Andar A Pessoa Andou Suou Aproveitou Da Visão E Enquanto Ela Chegou Mais Rápido E No Uber Estando Confortável Achou Uma Solução E Conseguiu Fechar Um Contrato De Vários Milhares De Euros Chegou Chegou Lá Em Primeiro E Pelo Fato De Ser Chegado Em Primeiro Encontrou Uma Pessoa Bem Específica E Fechou Outro Contrato No Mesmo Momento Então E Aí Que Quando Você Começa A Otimizar Seu Tempo E A Parecer Muita Coisa Você Nem Vai Perceber O Retorno Mas Exatamente De Sentimento De Perda Mas Pouco A Pouco Você Começa A Ver Mudanças Na Sua Vida Eu Por Exemplo Eu Caso Todas As Pessoas Que Andam Comigo Respeitam Meu Tempo Porque Eu Respeito O Tempo Deles Quando Eu Sei Que Alguém Vai Ser Atrasado Mesmo Assim Eu Chego Lá Na Hora Eu Chego Na Hora Eu Chego Eu Envio Uma Mensagem Eu Cheguei Eu Respeito Seu Tempo A Pessoa Chega Atrasada Se Desculpa Eu Falo Tudo Bem E Tal Mas Eu Respeito O Tempo E Se A Pessoa Passar 20 Minutos Sem Chegar Eu Vou Embora Essa Pessoa Já Sabe Como Que Eu Sou Viu Então Depois Ter Feito Isso Durante Muito Tempo Depois Ter Ser Percebido Como Chato Hoje Em Dia Eu Ando Só Com Pessoas Que Respeitam Meu Tempo Eu Tenho Uma Propensão A Ficar Mais Pobre Muito Baixa Entendeu Então No Momento Eu Tinha Que Aguentar O Fato De Ser Chato Mas Hoje Em Dia Isso Me Deixa Mais Rico Então Isso É Um Exemplo De Efeito Cumulativo Então Como Calcular Seu Tempo Quem Não Entendeu Isso Até Aqui Pode Mandar Uma Perguntinha Que A Gente Vai Responder Ao Longo Da Live Vamos Lá Segue Aí Ok O Que Eu Gosto De Fazer É De Calcular Segundo Duas Escalas O Dia E A Hora Você Pega Sua Renda Mensal Você Pega Sua Renda Mensal Divide Pelo Número De Dias Que Você Trabalha No Mês Então Tem Pessoas Que Falaram Que A Hora Vale 100 Outras Que A Hora Vale 180 Você Divide Isso Pelo Número De Dia Que Você Trabalha No Mês E Você Faz A Mesma Coisa Número De Hora Que Você Trabalha No Dia Para Saber Quanto Vale A Sua Hora Então Aí Não Precisa Ser Mestre Em Matemática Para Você Chegar Num Número Bem Simples Para Você Já Ter O Norte Quando Você Vai Dar Um Passeio Aí Ou Quando Você Vai Marcar Um Encontro Com Alguém Colega Um Crush E Tal Você Vai Saber Quanto De Grana Que Você Está Colocando Aí E Se Vale Essa Grana E Tem Um Exemplo Que Eu Amo Muito É O Exemplo Daquele Tênis Da Nike Que Todo Mundo Gosta De Comprar Se Você Comprar Aquele Tênis Da Nike Ou Sei Lá Aquele Seu Casaco Da Zara Você Está Colocando Um Dinheiro Nisso Da Próxima Vez Não Pense Em Termo De Quanto Você Colocou Mas Pense Baseado Na Sua Renda Quanto Junto Com Dinheiro Foi Dentro Disso Porque Muitas Vezes A gente Acha O que Estou Comprando Um Tênis De 200 Só Que Quando Você Faz Esse Mesmo Cálculo Da Renda Mensal Dividido Dividida Pelo Número De Dias Que Trabalha No Mês Você Vai Primeiro Ver Que Você Não Chegou Ao Valor Que Você Quer Ganhar E Se Você Se Basear No Valor Que Foi Uma Das Coisas Que Me Fez Eu Sou Apaixonado Pelas Roupas E Foi Uma Das Percepções Que Me Fez Parar Desde Dois Anos De Comprar Roupas Imagina Você Vai Lá Para Comprar Alguma Coisa Um Dia Eu Queria Comprar Alguma Coisa Cara Como Eu Gosto Me De 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 Pobre Aliás Porque Quando A Gente Comprar Uma Roupa A Roupa Desde O Momento Que Você Coloca No Seu Na Sacola Já Perdeu O Valor Já Você Já Está Mais Pobre Aí No Segundo Passo Quando Você Pisou Fora Da Roupa Perdeu 50% Do Valor Isso Então Eu Peguei Eu Vi O Preço Eu Pensei Tá Se Eu Compro Isso Quantos Dias Eu Vou Ter Que Trabalhar Para Recuperar Esse Montante Eu Dava Duas Semanas Real Eu Estou Pronto Em Trabalhar Duas Sem Sem Me Enriquecer Só Para Comprar Isso Duas Semanas Não Faz Nenhum Sentido Então Essa Percepção Esse Angulo Novo É O Angulo Que Você Consegue Enxergar A Partir Do Momento Que Você Sabe Quanto Vale A Sua Hora De Vida Entre As Paz De Isso Vai Vai Ajudar A Tomar Decisões Relacionadas Às Compras Futeis E Coisas Assim Até Aqui Tudo Certo Podemos Continuar Então Tem Uma Coisa Aqui Que A Gente Vai Passar Rápido Você Conhece A Matriz De Dwight Eisenhower Que Entender A Diferença Entre O Urgente E O I O Importante Desculpe Isso Por Favor A Gente Não Precisa Fazer Bater Muito Papo Aqui Isso Está No Material De Apoio Poder Achar Isso Provavelmente Você Já Viu Isso Em Muitos Lugares Online Isso É Só Um Recado Para Você Ir Ler Isso De Novo Entender Isso De Novo Aplicar E Mesmo Para Aplicar É Super Simple É Que Quando Você Começa Seu Dia Por Favor Você Entra Aqui Você Pega Essa Tabela E Joga Suas Tarefas Do Aí Pode Ser As Tarefas Da Semana Do Mês Você Joga Tudo Aí E Você Tem Um Norte Isso É Básico Para Fazer A Tabela Se Explica Por Si E Quando Você Vai Começar A Implementar Essa Tabela Na Sua Vida No Dia A Dia As Pessoas Vão Te Achar Como Uma Pessoa Chata Isso É Por Um Determinado Período Porque Se Começarem A Te Achar Chato É Mesmo Porque Você Não Tem As Pessoas Certas Ao Seu Redor Se Ao Longo Do Tempo A Implementação Começar A Realmente Não Ser Mais Chato Para As Pessoas Você Chegou No Nível De Ter As Pessoas Certas Ao Seu Redor Porque Você Consegue Evoluir Mais Rápido Aproveitar De Seu Tempo De Uma Forma Mais Eficiente E Consegue Ganhar Mais Com Tudo Que Você Faz Definitivamente Então E Galera Parece Simples Esse Negócio O Que Dá Para Fazer Em Menos De Cinco Minutos Faça Na Hora Você Não Faz Você Sabe Quando Você Termina Seu Dia Você Dá Uma Olhada Assim Todas As Tarifinhas Que Você Matou No Seu Dia Você Vê Que Sobra Tempo No Seu Dia Quando Você Alinha Aqui Todas As Coisas Importantes Que Você Tem Que Fazer E Realmente No Dia Pode Ter Uma Duas Máximo Três Coisas Urgentes Na Verdade As Coisas Urgentes Pode Ter Só Uma Coisas Importantes Duas Máximo Três E Quando Você Chega No Seu Final De Dia E Você Viu Que Matou Tudo E Que Isso Todos Os Dias Desde Um Mês Você Imagina O Pulo Na Frente Que Você Fez Na Sua Vida Você Já Sei Que Você Conhece Essa Sensação Então Imagina Essa Sensação Todos Os Dias E O Melhor É Que Quando A Gente Tenha Quando A Gente Procrastina Uma Coisa É Porque A Gente Vê Essa Tarefa Como Algo Difícil De Superar Difícil De Alcançar E Como Quando A Gente Acorda Está Com Preguiça De Ir Se Exercitar Ou Para Academia Mas A Gente Se Esforça E Acredemia É Muito Fácil E Quando A Gente Volta Da Academia A Gente Se Parabenizando De Não Ter Desistido E Fica Feliz Nossa Foi Uma Sessão Muito Legal Muito Gostosa Então Imagina Esse Prazer Todos Os Santos Dias Com Apenas Essas Duas Coisas Essa Matriz Onde Você Anota Tudo Que Você Tem Que Fazer No Dia Ou Na Semana E Tudo Que Levaria Trabalho Se O Ambiente De Trabalho Qualquer Coisinha Ligar Uma Pessoa Pedir Uma Informação Anotar Algo Dar Um Recado Aí Enviar Uma Mensagem Que Você Faz Nossa Sua Vida Acelera Muito Por Favor Segue Só Essas Duas Coisas Vou Uma História Sobre Quando A Gente Começou A Realmente Deslanchar O Nosso Negócio Pela Primeira Vez Eu Me Sentia O Empreendedor Aí Quando Alguém Entra Em Contato Assim Para Tentar Alinhar Uma Cossão Deixa eu Ver Minha Agenda Mas Eu Sei Que A Agenda Tá Vazia Eu Sei Que A Minha Agenda Tá Mais Vazia Do Que Qualquer Coisa Deixa eu Ver Minha Agenda Olha Pode Ser Daqui X Tempo Ou Sei Lá Dia X No Horário X Poxa Cara Eu Deixei Passar Nada Então Que Bom E o Próximo Ponto O Momentum É Meu Momento Preferido Na Vida Nos Rolês No Empreendedorismo Tá E Aí Tem Uma Definição É Uma Definição Real Que Eu Alinhei Que A Gente Alineou Segundo Nossa Visão Nossa Experiência A Gente Chamou Isso De Momentum Tá Bom Que O Fato De Estar No Lugar Certo No Momento Certo Com A Energia É Uma Oportunidade Consistente Eu Vou Te Descrever O Que Pode Ser Um Momento Assim Sabe Por Exemplo Quando Você Tá Num Rolê Que Seja Um Rolê Social Um Rolê Profissional Tanto Faz E Você Encontra Uma Pessoa Tem Uma Conexão Fácil Não É Necessamente Uma Amizade E Tal Mas Tem Uma Conexão Algo Que Uma Fluidez Aí E Essa Pessoa A Solução E Vocês Falam Nossa Boa Marcar Boa Trocar De Contato E O Que A Galera Faz A Maioria Do Tempo O Dia Seguinte Chega E Ninguém Envia Uma Mensagem Ou Envia Mensagem Ou Dá Um Novo Toque Uma Semana Depois E Mas Já Esfriou Já Era Já Era E Que Todo Mundo Estava Quente Todo Mundo Estava Afim Era Só Fechar Na Hora E Tal Mas A Galera Passou Contato E Isso É O Momento Perdido Eu Sei Que Você Sabe Do Que A Gente Tá Falando Agora Então Quando Você Está No Lugar Certo No Momento Certo E Depois Ação Ação Eu Chamo Isso De Método DHL Data Horário Local Quando Eu Marco Combino Alguma Coisa Com Alguém São As Três Coisas Que Vem Minha Cabeça Não E Aliás Eu Contei De Que Eu Alinhei Esse Negócio Data Horário E Local Não Isso Marcar Marcar Para Minha Imaginação Me Colocar Uma Data Um Horário A Gente Combina De Um Local Que Seja Online Ou Fisicamente Mas Eu Não Saio De Lá Se Interess As Três Informações Senão Eu Sei Que Não Vai Acontecer E Ainda Mais Com Povo Brasileu Eu Digo Que É Eu Digo Que É Seguinte Ter Meta Sem Prazo É Como Pregar No Deserto Como Se Não Tivesse Ninguém Aí Então É Simples Se Você Tiver Metas Com Uma Pessoa E Não Definir Nenhum Prazo Obviamente Que Não Vai Servir Para Nada A Mesma Coisa Acontece Nisso Também Então Só 5% Das Pessoas Que Têm Sorte Conseguem Aproveitar De Uma Oportunidade Só 5% Tá Aí Eu Digo Que Basta Uma Pessoa Para Mudar Uma Pessoa Certa No Momento Certo Para Mudar Seu Rumo Na Vida Então As Outras Pessoas Têm Que Fazer Acontecer Sem Sorte Entendeu A Diferença 5% É Muito Pouco A Gente Deveria Dar A Fonte Desse Negócio Para Galera E O Ver Também Basta Uma Pessoa Coloca O Nosso Próprio Exemplo Nosso Próprio Exemplo De Basta Uma Nós Encontramos No Momento Certo Eu Tava Em Um Rumo Na Vida Em Que Não Sabe Aonde Ir Nem O Que Fazer Ao Certo Precisava De Ajuda Para Poder Definir Realmente Se Eu Vou Numa Direção Ou Se Eu Vou No Outro E Eu Acabei Encontrando O Yan Nesse Meu Período Não Para Ele Poder Me Orientar Mas Por Causa De Algo Que Não Acabou Sentando Para Conversar E Ele Mudou O Rumo Da Minha Vida Até Hoje Se Não For Nosso Encontro A Gente Não Estaria Empreendendo Sim Foi Mutualmente A Gente Mudou Isso Porque Para Eu Também Mudou Muita Coisa Então Isso Por Exemplo Foi Um Momentão Nosso Porque Antes De Encontrar O Ted E Sabia Que Esse Cara Existia A Gente Se Viu Pela Momentão E Agora Estamos Aqui Então O Tempo Investido É O Tempo Bem Investido Que Te Dá A Capacidade De Aproveitar Da Sorte E Te Explico Isso Por Que É Que Quando A Gente Vê Uma Oportunidade Chegar Se A Gente Está Apertado Estressado Sem Condições Se Sabe De Aproveitar Ou De Transformar Essa Oportunidade Em Alguma Coisa Concreta A Gente Perde A Gente Perde Mas Imagina Um Tempo Um Dia Onde Você Gerenciou Bem O Que Era Importante E Urgente Você Não Está Mais No Estresse Porque Você Já Gerenciou Bem Seu Tempo Você Sabe O Que Sobra Em Que Dedicar Sua Energia E Tal Quando Chega Uma Oportunidade Sua Mente Já Está Pronta A Acolher O Seu Ser Está Alguma Coisa Algum Insight Para Agregar E Pegar Nas Suas Mãos Essa Nova Oportunidade E Isso E Só Os Resultados De Uma Gestão Do Tempo Bom Boa Gestão Boa E Feminina Uma Gestão De Tempo Uma Boa Gestão De Tempo Tá Galera E Até Aqui Você Está Entendendo O Por Que Investir O Tempo Permite Ganhar Mais Grana Até Aqui Você Está Entendendo Porque O Tempo Para Quem Está Iniciando E Não Tem Muito Bolso Ou Não Tem Verba Ou Dinheiro O Tempo É A Coisa Mais Importante Tá Dando Para Entender Até Aqui Bota Um Ok No Comentário Aí Galera Que Está Entendendo Até Aqui Ok Pequena Pousa E Aqui Que Agora Eu Quero Parar Para Você Como Acelerar O Tempo Esse Negócio Que Experimentei Faz Milagres Nossa Espero Que Com Certeza Vai Fazer O Sentido Para Vocês Tão Simples E Isso É Experimentação Execução Minha E Aliás Eu Penso Em Desenvolver Uma O Método Bem Mais Detalhado Disso Mas Aí Já Vou Te Falar Dos Detalhes Então Vou Ver Se Ok Galera Então Olha Galera Eu Vou Explicar Meu Raciocínio Tá Então Vou Colocar Isso Aqui Vou Explicar Meu Raciocínio É Que Quando A Gente Nasce Tendo Sos Tios Nossos Pais Amigos Nossos Parentes Que Nos Perguntam Então O que Você Quer Ser Mais Adulto Ah Eu Quero Ser Policial Eu Quero Ser Bombeiro Eu Quero Ser Advogado E E A Gente Nada Cresce Com Esse Negocio Do Futuro Que Tá Longe Ainda Porque Quando Você Responde Só Nas Respostas Dos Adultos Você Vê Que Não É Concreto Não É Um Assunto Sério Ainda Né E Quando Você Cresce Mais Você Já Tá Na Faculdade E Que Você Por Exemplo Tá Numa Faculdade De Direito E Que Você Fala Que Que Você Quer Fazer Jardinagem Ou Você Quer Ser Astronautas Você Já Vê Na Reação Também Que Cara Não Faz Sentido Você Tá Num Percurso Que Não Tem Nada A Com Que Você Tá Falando Agora Como Que Você Vai Conseguir E Aí Que Ia Fazer Direito Agora Quer Fazer Jardinagem E Então Isso Mesma Coisa Esse Toque Nas Responsações Onde Você Sente Que Você Não É Levado Ou Levada A Sério E Então Olha O Que Eu Entendi Porque Eu Tinha Na Mente Uma Imagem Do Homem Que Eu Queria Ser Mas Eu Pensava Em Ter Em Vez De Ser Por Exemplo Quando A Gente Pensa Eu Quero Ter Uma Casa Minha Quando Eu Vou Ter Trinta Anos Quarenta Anos Quero Comprar Uma Casa Quando Eu Ter X Anos Aí A Gente Pensa Em Ter Em Vez De Pensar Em Ter Eu Estou Te Propondo De Pensar Em Ser Ser A Pessoa Capaz De Comprar Esse Material Esse Bem Então Quando No Seu Dia A Dia Você Vai Ter Que Tomar Uma Decisão Você Não Vai Pensar Na Casa Mas Você Vai Pensar A Pessoa Que Compraria Essa Casa E Essa Pessoa Que Sou Eu Que Tipo De Decisão Ela Tomaria Agora Lato Agora Você Começa A Entender A Diferença Entre Ser Pensar Em Ser E Pensar Em Terra E Então Essa Mudança Começa Na Mente E Agora Te Conto O Resultado Que Isso Deu Na Minha Vida E Que A Intenção Primeiro Tem Que Ser Sincera E Aqui Vou Te Contar Justamente A História De De Um Cara Que Estava Fazendo Levantamento De Captação De Grana Para Sua Startup Na Vale Do Silício E Ele Estava Realmente Fazia Meses Que O Cara Estava Procurando Investidores Tipo A Gente Tá Falando De Milhões De Milhões Tá Bom E De Centenas De Milhões E Ele Tava Já Muito Estressado Era A Última Reunião E Depois Disso Ele Desistia E Tipo Foda Se Ele Chegou Lá E O Investidor Falou Para Ele Olha Estou Agora Hesitando Entre Investir Na Sua Empresa Ou Do Seu Concorrente Então Me Fala Qual É Seu Diferencial Pergunta Super Legitima Tranquila Fácil Mas O Cara Já Estava Cansado Disso Ele Pegou Uma Estatuta Que Estava No Meio Estatua Que Estava No Meio Da Mesa Pegou Isso Quebrou Quebrou Assim Na Mesa Quebrou Com Os Olhos Vermelhos Quebrou Jogou No Chão Pisou E Falou Para O Investidor Daqui A Pouco Com Ou Sim A Sua Grana Esse Concorrente Vai Estar Nesse Estado Aqui Então A Intenção Desse Cara Foi Tão Sincera Tão Pura Tão Tipo Ele Foi Sincero Ele Estava No Fim Do Sabe E Isso É Uma Intenção Que Ninguém Pode Mexer Contigo Finalmente Porque Aí Deu Para Entender Que Foi A Intenção Dele Desde O Inicio A Gente Não Tem Alguém Não Teria Esse Tipo De Comportamento Assim Para Não Seria Se Fingindo Entendeu E O Investidor Deu A Grana Para Esse Cara Então Tudo Começa Na Mente Com A Sua Intenção Real E Você Tem Que Perguntar Tá Bom Eu Quero Vamos No Caso Da Casa Tá Bom Quero Uma Casa Tá Mas Por Que Eu Quero Uma Casa É Para Me Sentir Seguro É Para Não Pagar Aluguel É Para Ter Um Estatuto Social Para O Que É Exatamente Você Responder A Essa Pergunta Depois Tá Bom O Que Tenho Que Fazer Para Ser Capaz De Comprar Essa Casa Procrastinando Sem Tomar Risco Néum Eu Vou Conseguir Mesmo Trabalhando X Tempo Por Dia Vai Dar Mesmo Com Esse Estilo De Vida Que Eu Tenho Hoje As Decisões Vai Dar Mesmo Então Você Vai Ter Que Te Perguntar Isso E Tomar Uma Ação Fazer Uma Ação E Aí Que Tá O Rolê É Que Quando Eu Pensava No Cara Que Queria Ser Há 50 Anos Eu Vi Que Nossa Fazendo Já O Que Tava Na Minha Mente Tendo 50 Anos Fazendo Já Isso Hoje Que Quebrei O Tempo Eu Já Senti Que Eu Erra Já Esse Cara Eu Ganhei 20 Anos Ganhei 20 Anos Só Mudando Minha Mente Isso Você Entende Mesmo Me Fala Aí Antes Não É Coisa Fácil E Isso É Único Jeito De Acelerar O Tempo Pensar Em Ser Em Vez De Ter Se Você Quer Um Carro X Se Se Você Quer Uma Empresa Um Tipo De Amigo Um Networking Um Tipo De Ideas Pensa No Ser Que Você Tem Que Ser Nas Competências Nos Deveres Nas Atitudes Nas Escolhas Nos Desafios No Que Você Tem Que Superar No Que Você Tem Que Aprender Para Conseguir Essas Coisas E Todas Essas Coisas Depende De Você Da Sua Atenção Da Sua Leitura Das Flui Assim E Tudo Parece Mais Fácil Ainda Mais No Mundo Dos Negócios E Isso É Uma Pequena Parte Que Está Entre O Empreendedorismo E O Desenvolvimento Pessoal Mas Os Dois Andam Juntos E É Importante Para Eu Te Passar Essa Visão Minha Para Você Ter Sua Própria Mais Uma Troca De Experiência Eu Passo E Se Fazer E Se Faz Sentido Tudo Bem Também Tá Galera Agora Chegamos Na Parte Boa O Efeito Cumulativo Tem Perguntas Por Acaso Tudo Tranquilo Galera Tá Meu Aproveito Para Tomar Mais Uma Pequena Água E Me Falam Também Se Vocês Conhecem O Efeito Cumulativo Colocam Nos Comentários Aí Tudo Que A Gente Explicou Até Aqui É Para Você Entender Por Que Investiu Tempo É A Coisa Mais Importante Principalmente Para Quem Está Começando E Tem Muito Pouco Porque Quem Está Começando E Tem Muito A Realidade É Outra É O O O Tinha Colocado Entendido Isso Nossa, hoje o tempo passou rápido Bem rápido, mas estamos no fim já Estamos praticamente terminando Uau, tá bom Arrumando as perguntas, tá galera? Eu vou continuar Alguém, não sei se vocês já ouviram falar do David Allen É um cara foda que escreveu isso Ele que inventou a visão do efeito cumulativo Basicamente, ele fala que O efeito cumulativo é a estratégia de recolher as grandes recompensas Com ações pequenas e aparentemente insignificantes Aparentemente insignificantes Você não pode melhorar algo antes de medir-lo Sempre assuma 100% de responsabilidade O que eu sempre te falo Por tudo que acontecer contigo Sim E isso Ah, quero muito mexer isso Isso é meu lado perfeccionista Esse negócio arrondido está me estressando aqui Ah, vou deixar assim Ah, isso aqui é horror Então E aí Ah, Dalia Eu coloquei aqui Exemplos do livro Em vez de colocar Mas vou ter O próprio livro se chama Efeito Cumulativo Aham Efeito Cumulativo existe em português Em inglês É The Compound Effect E tal Mas A referência está aqui O efeito cumulativo Do David Allen Ele dá um exemplo No livro Que é muito interessante Ele pega três homens Tem um homem Que decide De ler livros Assim Ler um livro De vez em quando Assim De De E de ir pra academia Ler livros E ir pra academia Uma vez por semana Nada de demais Nem pra ficar musculoso Nada Então faz camaromba Tem um Tem um segundo cara Que não toma Nenhuma decisão Na vida Ele está de boa Ele segue Como qualquer pessoa Né Pessoa normal E tem um terceiro cara Que decide De abrir Uma garrafa de vinho Ou uma cachaça Ou qualquer destilado Cada final de semana Tá E olha O exemplo Do efeito cumulativo Porque o efeito cumulativo Pode ter Efeitos positivos Como negativos Tá Então vamos pegar Esses três homens Então Depois de um mês Os três continuam Tendo a mesma vida Não dá pra reparar nada Segundo mês Mesma coisa Sexto mês Nenhuma diferença Depois de um ano Nada ainda Depois de um ano Um ano Com esses novos hábitos Nada ainda Segundo ano As diferenças Começam a ser percebidas Olha o negócio O cara Que tava lendo Livro com frequência E indo pra academia Ele aprendeu Ele aprendeu Coisas novas Nos livros Que ele não tinha aprendido Na escola Na faculdade Ou no grupo De amigos Que ele tem A mente dele Se abriu Ele chegou No trabalho Com novas competências Uma nova inteligência Emocional Recebeu Uma promoção Conseguiu Mais grana Ter uma vida Mais plena Ter E oferecer Mais presente Pra família dele Criança Esposa E tal A vida A qualidade de vida Melhorou Muito Só lendo Livros O segundo Cara Continuou Igual Ele não conseguiu Crescer no trabalho Mesmo tempo Não teve Tanto efeitos Negativos Na vida dele Só numa rotina Tão Rotina Mais do mesmo Que ele não tinha Mais empolgação Específicas Na vida dele Não se superava Em nada Não perdia nada Ele só Se desligando Assim Mas sim Estar empolgado Ou triste Só Liso E tem o outro Cara Que estava Abrindo uma garafa Cada final de semana Depois Dois anos Ele começou A ter Problemas De saúde Ele começou A pegar Bariga A esposa Dele Começava A olhar Menos Ele E ela Começava A dar atenção Mais para outras Pessoas E tal E eles Viam isso Como uma traição Em vez de se perguntar Sobre o comportamento Dele Ele duvidou Mais das outras Pessoas Finalmente Acabaram Acabaram Se separando Perdeu A família Dele Ficando Como já Estava acostumado A beber Continuou Com esse hábito Péssimo E ficou A colatra E você Viu Como pequenas Decisões Na nossas vidas Podem ter Impactos Enormes No longo prazo Isso é Efeito Cumulativo E um último Exemplo Para você Entender E bem rápido É Imagina Você Quer Lançar Na lua Um foguete E no Momento De ir No ponto De partida Você faz O erro De 3 centímetros Aqui Por agora Esses 3 centímetros Parece Não ser Nada Mas Com Mil Dois Não sei 10 mil Kilômetros Na frente Esses 3 centímetros De erro No início Se transformam Em 300 kilômetros No final E isso É um outro Exemplo Do efeito Cumulativo Então Não subestima O impacto Das suas Pequenas Decisões No cotidiano Que sejam Decisões Assim De ações Ou decisões De A decisão Que você O olhar Que você Decidiu De tomar De ter Acima De alguma Coisa De alguma Cena No cotidiano E tal E isso É um Feito Cumulativo Galera Então Não subestima Os novos Hábitos Que você Poderia Ganhar Ou que você Poderia Tirar Da sua Vida Você Já Sabe Que não Agrega Ou Você Sabe Que agrega Muito Então Tira O que Não Agrega Coloca E troca Com o que Agrega E isso Mesmo Ou se você Não Ver Sentir Resultados A curto Prazo Meio Prazo Tenha A certeza Que vai Pagar Consistência No longo Prazo Consistência Galera Então Como Aplicar Esse Efeito Cumulativo Porque Aí A ideia De você Sair Daqui Com Método Então Metas A curto Prazo Quando A gente Vai Pra Escola Na Faculdade A galera Sempre Fala Faça Uma Projeção Financeira Nos Próximos Cinco Anos É Uma Enganação Total Pra A gente A gente Precisa Fazer Uma Projeção Pra Semana Apenas Se Você Consegue Acertar Essa Semana Você Planeja Segunda Semana Se Depois Oito Semanas Você Viu Que Nossa Você Conseguiu Mesmo Planejar E Acertar Essas Oito Semanas Aí Você Pode Te Permitir De Planejar Um Mês Inteiro Uma Vez Que Você Conseguiu Planejar Três Vezes Um Mês Inteiro Aí Você Pode Planejar Um Trimestre Depois Um Semestre Mas Não Ultrapassar Um Semestre Depois Se Você Tem Uma Empresa Com Um Time Com Um Roadmap E tal E tal Você Pode Planejar Um Ano Dois Anos E tal Mas No Inicio Quando A A Começando A Emprender Planeja Uma Semana Te Colocar Uma Meta Da Semana Que Seja Vendas Que Seja Prospect Que Seja Todas Essas Coisas Semanalmente Basta Então Vá Com Metas A Curto Prazo E Por favor Conta Essa Fábula Então Eu Amo Essa Fábula Fábula Da Lebre Da Tartaruga Quem Nunca Ouviu Essa Fábula Coloca Nos Comentários Olha A Fábula Da Lebre Da Tartaruga É Simples Era Uma Vez Uma Lebre Que Desafio A Tartaruga Para Uma Corrida Imagina Uma Tartaruga Que Anda Devagarinho Aí A Tartaruga Aceitou Tranquilamente O Desafio Não Tem Nenhum Problema Vamos Para O Desafio Começaram A Correr E A Lebre Ao Longo Do Caminho Foi Acelerando Mas Se Foi Que A Tartaruga Estava Quase Passando A Linha De Chegada Quando A Lebre Percebeu Que Ela Se Desviou De Seu Caminho Saiu Correndo De Uma Forma Acelerada Querendo Chegar Na Linha Final Mas A Tartaruga Já Tinha Passado Então O Que Acontece É Que A Consistência É Uma Chave Que Leva Até A Linha De Chegada Quando A Gente Quer Acelerar No Inicio Podemos Acabar Se Desviando Muito No Caminho E Desviando O Próprio Caminho Que Acaba Nem Levando A Linha De Chegada Isso Acaba Sendo Um Fator Muito Impactante Nas Nossas Vidas No Longo Prazo Porque Que O Ian Falou Metas De Curto Prazo Ótimo Vai Levando Essas Metas De Curto Prazo De Uma Forma Consistente Para Que Néa Tartaruga Chega Lá No Finalzinho De Seu Objetivo A Consistência A Gente Já Falou Muito E Por Favor Você Tem Que Documentar O Que Você Faz Porque Se Você Não Documentar Você Não Vai Conseguir Enxergar De Onde Você Vem Todos Os Esforços Que Você Fez E Documentar Não É Um Negócio De Científico De Cientista Tá Documentar É Apenas Olha Essa Semana A Meta Foi Isso Eu Bati A Meta E Tá Salvo Tá Registrado E Apenas Isso Eu Bati Eu Atendi Esse Objetivo Acancei Esse Objetivo E Tá Marcado E Isso Cada Semana E Fica Registrado No Lugar Onde Você Sempre Anota E Tenho A Certeza Que Você Já Chegou A Encontrar De Volta Um Caderno Que Você Tinha Há Anos E Você Abre Assim Assim Por Curiosidade E Você Descobre De Novo Tudo Que Você Anotava E Tal Imagina Isso Com Objetivos Que Você Bateu E Você Vai Ter Uma Sensação Que Eu Nem Vou Conseguir Descrever Quando Você Volta A Ver Todas As Metas Que Você Bateu É Uma Sensação Que Te Dá Aquela Autoconfiança Que Pessoas Perguntam Sobre Como Ganhar Autoconfiança E Tal E Praticando E Se Jogando Pulando E Depois Ver O Caminho Feito E Isso Te Dá Autoconfiança Porque Você Começa A Lembrar Como Estava Sua Mente Antes De Bater Esses Objetivos E Que Naquele Momento Para Você Você Não Ia Bater A Metade Nem Sabe E Quando Você Vê Que Nossa Bateu Bem Mais E Além Aí Já Fez Viu Então Que Você Consegue Reproduzir Porque Você Não Perdeu A Vida Você Tá Aí Firme Com Saúde Com Ainda Mais Recursos E Você Se Sente Muito Empoderado Aquela Sensação É Sensação De Plenitude Aquela Sensação De Plenitude E Eu Acho Que A Gente Abordou A Maioria Dos Pontos É Se Agora Só Que Dos Resultados Concretos Isso Então Pra mim Por Causa Dos Mídias E Tal Da TV Sensacionalista Qualquer Seja O Lugar No Mundo Mas É Assim O Que Interessa A Gente São As Histórias Mais Extraordinárias E Normal Ainda Mais Hoje Em Dia Onde Quando A Gente Abre O Instagram O Primeiro Reels Já É Alguma Coisa Incrível A Gente Já Está Entediado De Coisas Comuns Né A Gente Compartilha São Coisas Incríveis E A Média Hoje Em Dia Não Tem Como Dizer Se Legal Ou Se Ou Ruim Mas É Uma Onda Que Pega Todo Mundo E Pequenas Pequenas Decisões Pequenos Esforços E Você Já Viu Essa Galera Que Na Hora Que Chega O TCC Eu Era Bem Esse Cara Fazendo Tudo Na Última Hora Fazendo Um Esforço Imenso Surnatural Me Superando Para Entregar Um Trabalho Assim Em Uma Noite Que É Impossível Né E Tem Essa Pessoa Como Coelho Da História Do Tartaruga Que Desde O Início Do Ano Estava Dando 1% Todos Os Dias 1% Sem Esforçar Muito Nada De Incrível 1% Todos Os Dias E Aí Quando Chega Aquele Momento De Fazer O TCC Você Está Superando Morrendo De Estresse De Tal De Tal De Tal Você Forneceu Um Grande Esforço Achou Que Era Muito Difícil E Essa Pessoa Que Estava Dando 1% Fazia Já 365 Dias Fez Finalmente Muito Mais Do Que Você Usando 10 Vezes Menos Energia Só Porque Estava Planejando Estava Com Controle No Tempo Nos Esforços Estava Aproveitando Do Efeito Cumulativo E Que Pode Terminar O TCC Sozinho Dando 1% Todos Os Dias Durante Um Ano E Daí Você Entende Que Não É Sobre A Intensidade O Quanto Você Pula Numa Ideia Como Você Se Envolve Numa Ideia E Só Essa Consistência Para Aproveitar Depois Do 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 Acumulo Dessas Pequenas Ações Não Tem Gane Com As Redes Sociais Onde Tudo Parece Acelerado Sabe A galera No TikTok A galera Abre uma Conta TikTok Começa A publicar Umas Coisas Duas Semanas Depois Está Com Ficar Na Cadeia Das Redes Sociais Tá Porque A galera Por Exemplo Que Está No Marketing Digital Que Está Afim De Saber Como Ter Seguidores Como Fazer Vendas Como E Tal E Tal E Tal Produzindo Conteúdo Se Eles Param De Produzir Dessa Forma A Grana Para De Entrar No Caso De Uma Empresa Não É O Caso Porque Você Cria Um Sistema Onde Tem Um Grupo De Pessoas Onde Você Está Ou Não Está Mas Esse Sistema É Autônomo Tem Clientes Que Entram Você Atende Entrega A Solução E Tem Um Valor Para Isso Você Recebe A Grana Paga Todo Mundo O Que Sobra Para Empresa Você Investe Você Paga E Tal Mas Esse Sistema Roda Entendeu Então Tem Uma Grande Diferença Com O Fato De Não Se Enganar Com As Redes Sociais Porque As Redes Sociais São Feitas E A Propensão Do Ser Humano Quando A Gente Está Feliz Que A Gente Gosta De Compartilhar A Nossa Vida Então A Gente Vai Compartilhar Os Aspectos Da Nossa Vida Que Brilham E A Propensão A Compartilhar Quando A Gente Est Triste É Bem Menor Tá Sim Quando Você Começa A Pessoa Mulher Que Eu Tinha Cruzado Lá No Evento Ela Falou Mas Eu Sou Alguém De Foda Porque Eu Saí Da Minha Cidade Eu Cheguei Numa Outra Cidade Eu Criei Minha Empresa E Tal E Ela Falou Por Isso Eu Sou Foda Eu Falei Para Ela Não Para Mim É O Mínimo Meu Pai Fez Isso Minha Mãe Fez Minha Irmã Fez O Ted Fez Meu Irmão Fez Meu Amigo Plínio Fez Todos Para Mim É A Norma É O Mínimo Se Você Não Faz Isso Tipo Como Enfim Tá Bom Mas Para Você Não É Foda Você A Respeito Da Minha Norma E Assim Que Você Já Ou Então É Isso E Que Quando Você Começa A A E E Feito Cumulativo Se O Networking Muda Porque Você Começa A Ter Outro Tipo De Papo E Você Vai Ter Que Te Desligar De Outras Pessoas Que Não Entendem Que Quando Você Abre Pela Primeira Vez A Sua Loja Chega Pedindo Descontos E A Melhor A Melhor Forma De Tem que te desligar dessa pessoa. Se, infelizmente, é um membro da sua família, aí é outra coisa. Mas é assim, seu networking também vai evoluir. Você vai andar com mais pessoas proativas igual você. Porque quando você lê livros, quando você vai para a academia, você encontra pessoas novas, você troca ideias e tal. E você vai descobrir que até dentro do seu grupo de pessoas reconhecidas, tem pessoas que já estavam na frente, entre aspas, na frente, entre aspas. E que quando viram que você estava assim também, se tornando proativo, você vai ver que essas pessoas chegam a te falar de coisas que não te falavam antes. Aconteceu com amigos meus, especialmente com a bolsa de valor. Porque antes eu estava bem leigo, tipo, essa galera nem conversava comigo. E quando eu cheguei a falar sobre e tal, nossa, a galera chegou me falando, então, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu tenta isso, eu ganhei muito mais grana com isso, galera. Então, isso é apenas o fato de aplicar esse efeito cumulativo com pequenos esforços no cotidiano. E também você vai fazer evoluir as pessoas ao seu redor. Porque tudo que você vai ler nos livros, nas coisas e tal, tudo que você vai aprender, você vai redistribuir, retribuir de alguma forma. E essa galera vai crescer contigo. E assim que uma vida muda, você acha que se você conseguir uma casa de luxo, um carro de luxo, uma vida de luxo, tudo que você gosta na vida, a saúde e tal, e que você está sozinho ou sozinha, você vai estar feliz? Não, a gente consegue estar feliz só se todos os nossos amigos estão na nossa vida. E sendo independente, viu? Então, pra gente conseguir estar feliz, não é só sair sozinho do buraco, mas é também de andar com pessoas que conseguiram sair de lá. Então, e pra não sair sozinho, a melhor coisa que podemos fazer é de retribuir de alguma forma, tentar plantar sementes e tal. E outras pessoas vão plantar sementes em você, investindo em você, e você vai querer crescer com elas. E assim essa troca, que tudo isso faz parte do empreendedorismo, galera. Ah, eu resumi muito bem isso. Tudo isso é um ecossistema que te dava oportunidades em perpétuo. Nossa, galera, eu falei muito, muito. Vou aumentar minha hora. Bota aí, se vocês fossem resumir essa live, o que seria pra vocês? Tá bom, galera. Chegamos ao fim desse conteúdo, saibam que trouxemos isso como complemento ao que já foi. Tá bom, galera. Lembrando que amanhã não tem live. Só domingo. Amanhã, um pouco de descanso pra nós. A gente vai ter live só domingo. Então, galera, me conta, ficou claro? Vamos dar um pequeno aguardo aí. O Richard disse que está muito bom. Que bom! Nossa, eu falei tanto, minha garganta está seca. Eu também. Já vou colocar lá. Os materiais de apoio estão no grupo WhatsApp. Suporte, por favor, botam aqui nos comentários o link para o grupo WhatsApp direto. Para quem quiser pegar os materiais de apoio, vai estar no grupo WhatsApp. Isso, estamos colocando agora já. Vocês vão achar lá também os materiais da aula da primeira e da segunda aula. Para hoje é isso, pessoal. A gente se vê domingo. Não esqueçam, convide mais gente para comparecer porque domingo vai ser top. É a live 4 onde a gente vai falar por onde começar com suas ideias. Você já viu desconstrução, onde está a grana, o que investir, domingo você vai entender por onde começar com suas ideias. Certíssimo. Sim. Aí vai saber, a gente vai abordar uma coisa importante para todo empreendedor que é o medo. A gente vai falar dos medos também, domingo. O medo, como lidar com o medo, como entender que o medo, não podemos acabar com ele, que é normal a gente sentir medo, mas como lidar com ele, até como tornar ele uma força. A gente com esse exemplo, essa anedota, o medo na hora de falar o preço, por exemplo, de dar-se o preço, tá bom? Então, a gente vai ver isso no domingo. Isso. Também o medo de pular, de se arriscar, o medo de, sabe, todas essas coisas. Então, galera, o material de apoio, tudo isso é mais, já está disponível na pasta dos materiais de apoio, tá? Vou entrar lá no grupo Watts e o link vai ficar lá. Tá bom, galera? Tenham um ótimo final de semana. Estou ouvindo que está chovendo aqui em Curitiba. Não esqueçam de convidar mais gente para o desafio, que o desafio não acabou ainda. Como somos, como somos, como somos, umas pessoas aqui, eu posso desejar uma ótima noite para cada pessoa, para Cristiane, para Adi, para Yuri. E só para Richard. Richard. Para Lucas. A Joana que participou bastante. A Joana, sim, Joana. Abdu e Camila. Então, se cuidam aí, cuidam dos outros também. E se vemos domingo. Já preparam as suas perguntas sobre, talvez, os medos, receios que vocês têm. Sem dúvidas também, pode arrumar já, que vocês têm um programa dessa live. Isso mesmo, Richard. Foi isso. Você tem um material lá no Watts. Se você curtiu a live, sobre o polvo aí no comentário antes de ir embora. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. Isso mesmo, Cristiane. Tchau, galera.